Que bom te receber no meu coração Te tocar, ter de minhas mãos Com carinho eu te acolher E contigo o seu sol Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo e sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Ó meu Jesus, Eucaristia Que eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vez fazer morada no meu coração Que eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande soberano Se faz pequeno pedaço de pão Só por amor Oh 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 Amém.